Hoje eu quero mostrar pra vocês um Dodge Challenger, motor Hemi, 2011, 39 mil milhas Olha essas rodas aí, discos atrás, discos na frente E as rodas são bem anchas, olha só Muito bonita a cor também, RT Olha a cara dela Challenger Olha que troço da gasolina, muito bonito Vidros fumê Olha lá cara, cabe em duas pessoas, lá atrás também, cinco pessoas Mas muito inconfortável Bolsa de ar no banco Assentos automáticos, janelas automáticas O carro também é automático Aqui está a chave, é só pisar no freio E apertar o botão Sunroof Bancos de couro Confortável, não sei se... Ah, tem aquecimento Para os bancos aqui, você viu? Vou esquentar o meu que está começando a nevar aqui pessoal Começando a dar uma nevada aí Dá uma olhadinha no motor dele rapidinho Aqui abre o capô Vamos ver esse motorzão Ah, como é que abre aqui, cara Aqui 5.7 litros V8 Motor da Heming Uau Muita força aqui embaixo pessoal Caramba Muita força demais Olha só 2011 com 39 Não é um carro novo Mas Eu sei que algum de vocês vai se interessar com esse carro aqui Dá uma olhada Ajustar o banco um pouquinho aqui Daí Uma volta com ele rapidinho ali só Dá para sentir a força do bicho, cara Incrível, cara Carraço, cara Muita força, cara Olha só, cara Que isso Porque é tanta coisa também, né Mas é isso aí pessoal Gostando o carro para vocês Falou? Carro demais, pessoal Fiquem com Deus vocês Tudo de bom Dá um positivo aí Se estão gostando dos vídeos E olha Tem todos os controles aqui no volante mesmo Carro seguro, cara Mas é da Dade Agora eu não sei Ah, estou sentindo o banco esquentar Uma beleza, cara Carro da Dade, cara O que eu acho dos carros da Dade? Carros pequenos assim, cara Problema, cara Mas Até você colocar assim 150 mil milis nela Vai andar muito bem Se você cuida do carro bem, cara O carro vai longe, falou? Não precisa dar ferro nos carros Se dá ferro nos carros O que vai durar, né, cara? Isso aí pessoal Positivo, por favor E se inscrevam no canal Compartam também Se vocês quiserem, falou? Fiquem com Deus todo mundo Falou mais tarde Tchau, tchau 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 Tchau